No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um shorts adulto em tricoline com elástico, muito simples, muito fácil pra você que é iniciante na costura. E se você é nova por aqui, eu sou a Val Souza, sou criadora da comunidade Costura e Costumiza, seja muito bem-vinda! Aqui neste canal eu te ensino a fazer peças simples e fáceis pra vender. Então se você é uma dessas que está iniciando a sua jornada na costura, não se esquece de se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, vem comigo pro passo a passo. Pra fazer esse short adulto, você não vai precisar ter nenhum molde aí e não precisa saber modelagem. Você vai pegar uma peça que você já tem aí na sua casa, uma peça usada aí que serve em você. Eu dobrei aqui essa bermudinha, vou dobrar aqui pra ficar bem posicionado a parte da frente. Vou cortar primeiro a parte da frente, lembrando que ela não vai ter zíper, ela vai ser de elástico, então eu preciso cortar bem maior. Bem maior mesmo, porque eu preciso das pernas mais larguinhas, esse tecido aqui ele estica um pouquinho. Como esse aqui é um tricoline, ele não estica nada, então eu preciso ficar atenta a isso. Se você não tiver muita segurança, você pode riscar a peça. Nesse caso aqui eu não vou riscar, porque eu não vejo necessidade de riscar, mas se você preferir, você pode riscar. Eu já vou cortar direto. Vou descer essa parte do cos aqui também, essa parte aqui é a parte de trás do cos, né, das costas. Então eu desço ele aqui, porque eu preciso me guiar pela parte da frente. E vou cortar. Olha só, vou cortar bem maior aqui, vou cortar bem maior aqui também, pra que fique realmente um short bem larguinho. Aqui eu vou subir mais ou menos três dedos. Pronto. Aqui eu já tenho a parte da frente cortada. Agora eu preciso cortar a parte das costas. Pra fazer a parte das costas desse short, eu vou dobrar aqui. Lembrando que aqui no fundo ela é bem maior, a parte das costas é bem maior que a parte da frente. Então aqui eu vou medir. Ó, veja que aqui eu cortei maior, né, então aqui tem que seguir igual. E aqui tem três dedos a mais, então ele vai seguir aqui pra frente. Ó. Aqui também eu preciso dessa medida aqui. Pronto. Pronto. Já tem o shortinho cortado. Agora eu confiro se as laterais estão iguais. A medida aqui do fundo se tá igual. Veja que a parte da frente ela é mais baixa, ó. A parte das costas ela é bem, o gancho é bem maior. Aqui, inclusive, antes de cortar você pode conferir aqui, ó. Você pega o gancho aqui e confere, ó. Tá certinho. Aqui só tá sobrando o do elástico mesmo que eu vou descer. Tá certinho. Do mesmo tamanho. Então agora vamos embora lá pra máquina. Eu vou fazer esse shortinho todo na costura francesa. Então, o que que eu preciso aqui? Unir. Primeiramente, fazer uma costura pelo direito, ó. Aqui eu tenho o direito. Faço uma costura reta. Agora eu viro, ó. E faço uma outra costura aqui. E aí Pronto. Agora eu faço a mesma coisa no de trás. Já tenho aqui parte da frente e parte das costas costurada. Agora eu venho novamente direito, direito. Passo uma costura reta. Agora eu costuro pelo avesso. Pronto. E agora eu venho pra unir o fundo. Da mesma forma. Primeiro uma costura no direito e depois a outra no avesso. Aqui eu viro as costuras pro mesmo lado. Coloco um alfinete. Faço uma costura reta. Pronto. 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 Agora que eu preciso fazer a barra, olha o acabamento. Pronto. 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 Aqui eu viro a barra no comprimento que eu quero e alfineto. Pronto. Pronto. Aqui eu preciso sempre me preocupar com essa costura para ela ficar direcionada todas para o mesmo lado. Não pode ficar uma para cá e outra para lá, por exemplo, porque senão fica uma costura muito mal acabada, fica muito estranho. Então, a forma correta é todas para o mesmo lado. Vou fazer a mesma coisa aqui, porque aqui é onde eu preciso o elástico, né? Então, eu vou descer. Essa daqui é a largura do meu elástico. Cuidar aqui também, se a costura está virada para cá, aqui em cima também precisa ficar direcionada para o mesmo lado. Aqui atrás também, ó. Se a costura está para lá, aqui em cima eu vou deixar para lá também. Agora eu vou para a máquina. Tchau, tchau. Aqui na hora de fechar essa parte do elástico, eu começo aqui pela parte das costas e deixo a abertura para a colocação do elástico aqui. Deixo mais ou menos dois ou três dedos aqui. E se você sonha em aprender a modelar, cortar e costurar suas próprias roupas, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link onde você vai poder conhecer um curso de corte e costura online que você vai poder fazer da sua casa, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Além de você realizar o seu celular, além de você realizar o seu sonho de aprender a fazer suas próprias roupas, você ainda vai poder ganhar dinheiro aí no conforto da sua casa. Aqui eu já tenho o short pronto, só falta colocar o elástico. Como esse espaço é bem grande, eu posso colocar com uma pinça grande também. Aqui eu já fixo a pontinha aqui, para ela não correr. E se você chegou até aqui, por favor, escreva nos comentários, eu cheguei até o final do vídeo. Porque assim, eu vou ficar muito feliz em saber que você está se esforçando ao máximo para poder aprender a costurar. Aqui eu passo uma costura nesse elástico dessa forma. Algumas pessoas costumam costurar assim, e eu não gosto desse tipo de acabamento, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Já fiz a costura, agora eu só preciso fechar aqui, essa pequena abertura do elástico. E está pronto o meu short. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!